Vamo na, vamo na aquecimento A fazela tá barulhando todos os cantos, porra É o DJ Thiago Mendes que tá no toque do paredão, caralho Tá o tu, tá o tu, tá o tu ponto Já é DJ Thiago Mendes, solta essa porra, vai É o treinamento do bumbum Já é DJ Thiago Mendes, solta essa porra, vai Pico de 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 P É o treinamento do bumbum É o treinamento do bumbum